Não se engane com a aparente tranquilidade de Brigitte. Já cheguei ela deitada, derrubada, a cara toda preta, dentro da panela de feijão, com focinhos, todo preto, todo escurinho. Há três anos ela dá um trabalho para o dono. Cheguei em casa depois do trabalho, cansada que eu abri a porta da Brigitte com o passaporte na boca. Aí eu falei, Brigitte, ela solta o passaporte, o passaporte que é todo babado. Tinha acabado de chegar ao visto um dia antes. Ângelo diz que com os outros por perto ela é assim, mas quando fica em casa sozinha... Brigitte abre geladeira, já tomou saquê, ela tem uma filhinha, ela e a dupla, ela e a filha já tomaram uma garrafa de saquê. Eu cheguei em casa uma vez, a filha é pretinha e ela branquinha. Cheguei em casa, estavam as duas tortas, dormindo, torta. Eu chamava, ninguém só levantava o olho assim pra mim, não falava nada. Mas pra tudo tem jeito. Aqui nesse hotel para cães, há profissionais que adestram o cão. Eles educam o animal que fica impaciente em casa. Essa aqui, por exemplo, é a Penélope. É uma aluna, está aqui há quatro semanas. Nós vamos fazer um teste, Penélope? Senta, Penélope. Senta. Aí, muito bem, garota. Tô dando a recompensa aqui, ó. Ou seja, ela já tá uma boa aluna, já pode ter alta, né, veterinária? A Penélope fez certo, mas eu levei uma bronca da veterinária, quer dizer, da professora. Eu não deveria ter me abaixado para a cadela entender que ela é submissa. Mas, vamos lá, Penélope já está pronta para voltar para casa bem educada. A fórmula mágica do bom comportamento já foi dada. Tá se invertendo muitos valores, o cachorro tá mandando na casa. Embora eles sejam criaturinhas lindas, são os filhinhos, mas são animais. Eles precisam realmente serem colocados no local dele dentro de casa. Faísca foi aluno por um mês. E pelo nome, você já percebeu como ele era. Era uma coisa de doido dentro de casa, fazia as necessidades em qualquer lugar. Hoje, poderia até mudar de nome, de tão bonzinho que está. Muito mais tranquilo. É assim, outra personalidade, olha. Muito calmo. Ele não ficaria assim se fosse antes? Não, ele nem no colo ia ficar. Aí ia ficar correndo para tudo quanto é lado, aprontando mil por aí. Depois de tanto passar raiva, Ângelo resolveu colocar Brigitte nas aulas de etiqueta. Vamos botar para destrar, que eu tenho outros cachorros. É mais vantagem botar para destrar do que ela fazer o motim e perturbar o restante, entendeu? Não, 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 não.